E havia uma explosão, já que era um que transmitia através da respiração, e não deu outra, foi o que a gente viu. Então, para quem não conhece ainda o doutor Cício, ele é médico, mestre de PhD em Neurologia e Pediática, e adulto especialista em Medicina Interna, é fundador e presidente do Instituto de Investigação e Tratamento da Autoimunidade. Nós nos conhecemos a primeira vez em 2014, no primeiro congresso de doenças, coronas e curas naturais que nós organizamos, depois no quarto simpósio internacional de saúde e qualidade de vida, naquela também epidemia que houve de chikungunya, zika, nós fizemos também mais uma live esclarecedora, e mais recentemente, antes da Covid, a gente também teve uma live. Então, eu sempre falo que esses encontros que a gente tem são encontros de utilidade pública, por isso que vocês divulguem, compartilhem depois dessa live, porque esse conteúdo, ele salva vidas. É um conteúdo que traz esclarecimento, é um conteúdo de uma pessoa que é um estudioso, uma autoridade no assunto. Então, doutor Cícero, eu gostaria de iniciar, sempre lembrando que nós temos pessoas aqui que estão começando, ou estão me conhecendo hoje, enfim, que o senhor trouxesse um pouco desse histórico, o que é a vitamina D3, que na verdade é um hormônio esteroide, qual a importância dela para o nosso corpo, de que forma as pessoas podem acessar a vitamina D3 de forma natural, quais as formas também adequadas de suplementar. Se o senhor falasse aí um pouco dessa questão da imunidade inata, da imunidade que nós já nascemos, a importância da imunidade ali durante a gravidez, da gestação e, naturalmente, após a gestação e durante a vida toda. Então, eu vou deixar você à vontade aí para fazer uma introdução, para que as pessoas possam entender a importância desse tema, e depois nós vamos chegar no tema central, que é a questão do transtorno do espectro autista. Seja bem-vindo mais uma vez. Pois é, muito obrigado. Espero que um dia eu possa merecer parte das suas palavras. Mas a vitamina D é, eu diria, talvez a molécula do milênio, a substância do milênio, porque ela foi inicialmente conhecida como vitamina há exatamente um século, nós estamos fazendo 100 anos hoje. Esse ano, nós estamos fazendo 100 anos da percepção da existência de uma substância que se convencionou, inapropriadamente, chamar de vitamina D. Isso foi percebido porque as crianças que tinham raquitismo, e era muito frequente o raquitismo há um século atrás, na Europa, alguns países chegavam a ter 80% das crianças afetadas pelo raquitismo, é uma doença em que o indivíduo não consegue, a criança não consegue absorver o cálcio que está presente nos alimentos. Então, se percebeu que essas crianças, coincidentemente, eram filhos de trabalhadores de fábricas, nós vivimos a segunda revolução industrial, e os pais e mães, para trabalharem nas fábricas, eles precisavam deixar os filhos em casa, para que não fugissem, não fossem sequestrados, eles deixavam os filhos trancados em casa, confinados. Então, a percepção dessa coincidência entre o confinamento e o raquitismo, levou pesquisadores a fazerem uma contraprova, retirando as crianças do confinamento, e com isso, deixando que elas tomassem só à vontade, se percebeu que essas crianças não desenvolveram raquitismo nessas condições. Então, essa substância que se entendeu que havia uma substância produzida na pele, uma substância produzida na pele, uma substância produzida na pele que tinha a propriedade de fazer com que o cálcio fosse absorvido dos alimentos, e, através disso, depositado nos ossos. E essa é a função dessa substância, que se chamou, então, de vitamina D, porque já era conhecida a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B, e a vitamina C. Então, se deu o nome de vitamina D, e com isso se rompeu uma regra fundamental, que diz que as vitaminas ou aminas vitais são substâncias que o nosso organismo não produz, e por não produzir, elas têm que estar presentes nos alimentos. Então, essa substância, no início da década de 30, a molécula dela, a estrutura molecular dela, foi conhecida, foi desvendada por um pesquisador alemão chamado Adolf Wendels, que conseguiu demonstrar que ela tinha a mesma estrutura básica dos hormônios esteroides. Então, o correto seria chamar a vitamina D de hormônio D, ou de pré-hormônio D, porque ela é, uma vez produzida por exposição solar, ou absorvida por suplementos, ela é transformada no nosso organismo, no hormônio, nas substâncias de características hormonais. Então, ela passou, saiu do capítulo, do livro de farmacologia, das vitaminas, e passou para o capítulo dos hormônios, mas, infelizmente, se manteve o nome de vitamina D, e até hoje, isso causa muita confusão. Porque se imagina que, como é uma vitamina, você deve encontrar nos alimentos. De fato, você encontra nos alimentos, mas a quantidade é irrisória. Eu sempre costumo fazer uma comparação, se uma pessoa jovem, de pele clara, deita na beira da piscina, com o seu corpo quase completamente descoberto, e não coloca filtro solar, que o filtro solar bloqueia a produção de vitamina D, não deixa que penetrem na pele os raios ultravioleta do tipo B. Então, eu costumo fazer essa comparação. Se você imagina a quantidade de vitamina D que essa pessoa produz nessas condições, você imagina que ela pode, em poucos minutos, talvez 15, 20 minutos, produzir 10 mil unidades de vitamina D. E se você tivesse que obter isso através dos alimentos, você teria que consumir 240 gemas de ovo, o que é impossível, ou então 100 copos de leite, o que também é impossível, ou então comer 13 postas de salmão, o que também é impossível. Então, na prática, quem não se expõe ao sol, e aí nós estamos falando da quase totalidade das pessoas que moram em cidades, que vivem no ambiente urbano, são deficientes de vitamina D. Então, nós vivemos hoje em dia uma pandemia de deficiência de vitamina D, ou de hormônio D, se preferir. Numa determinada altura, nos últimos talvez 50 anos, surgiram novas técnicas de pesquisa que permitiram identificar onde é que estava no nosso organismo o lugar onde a vitamina D se liga para produzir os seus efeitos biológicos. Essas técnicas, então, demonstraram que o receptor da vitamina D, que seria uma espécie de fechadura, considerando a vitamina D como uma chave, ela estava presente em todas as nossas células. Então, se imaginava que só iríamos encontrar esse receptor ao nível da célula intestinal, porque é ali que a vitamina D promovia a absorção de cálcio. E em outros órgãos que estão envolvidos no metabolismo do cálcio, tal como o rim e o osso. Mas se encontrou em todas as células. E isso desencadeou uma série de pesquisas em que se buscava saber o que a vitamina D está fazendo nas células do sistema inmunológico, que alguma coisa tem que estar fazendo, tem que estar fazendo, porque lá existem receptores para a vitamina D. O que ela está fazendo no cérebro, o que ela está fazendo nos rins, no pulmão, no pâncreas. E aos poucos foram desvendadas, mais recentemente, começaram a ser desvendadas os outros efeitos, chamados de extra-calcêmicos, ou extra-músculo, independente do metabolismo do cálcio, nos ossos, que efeitos essa vitamina D tinha nessas outras células. Então hoje ela está bem caracterizada como sendo o grande hormônio regulador do sistema imunológico. Na falta da vitamina D, o nosso sistema imunológico fica desregulado e perde potência. Desregulado, ele é capaz de agredir o nosso próprio organismo, provocando doenças autoimunes. E perdendo a potência, nós ficamos suscetíveis a desenvolver formas graves de doenças que antes eram banais, eram consideradas doenças banais. E, além disso, ela tem um importantíssimo papel no desenvolvimento do cérebro, do feto. Então, importantíssimo, é extremamente importante que a gestante receba doses adequadas, fisiológicas de vitamina D, eu chamo de fisiológicas aquelas doses que você obtém por exposição ao sol. Que é o que nós acabamos de mencionar, 10 mil unidades de vitamina D por dia. Pelo menos 7, porque doses menores, 7 mil, porque doses menores não são suficientes para que a vitamina D atinja todos os seus, consiga desempenhar todos os seus diversos papéis no nosso organismo, na nossa fisiologia. Então, você vê que hoje nós sabemos, quer dizer, o mundo científico sabe, talvez esse conhecimento ainda não tenha sido incorporado à prática médica, mas nós sabemos que a vitamina D ela é capaz de controlar ou de permitir a liberação da insulina produzida pelo pâncreas. Então, você tem quase 500 mil publicações científicas já falando sobre a importância da correção dos níveis de vitamina D em pessoas que são diabéticas ou mesmo para prevenir a ocorrência de diabetes. A mesma coisa se refere ao rim, por exemplo. Lá, a vitamina D regula a produção de uma substância chamada renina que está envolvida no controle da pressão arterial. Então, se nós formos a quantidade de publicações que correlacionam níveis baixos de vitamina D com hipertensão, nós vamos ter também um número equivalente de quase 500 mil publicações. ela também é capaz de manter as nossas células funcionando como eram, foram desenhadas ou projetadas originalmente, ou seja, a célula da pele continua sendo a célula da pele, não se indiferencia, se transformando em uma célula cancerosa e hoje nós temos mais de um milhão de publicações falando, discutindo os efeitos da vitamina D na prevenção do câncer. Isso nos permite ter uma visão geral da abrangência dessa substância fantástica que é a vitamina D, que nós preferimos chamar de hormônio D ou pré-hormônio D, mas hoje nós temos já caracterizadas pelo meio científico cerca de 200 funções diferentes para essa substância que tem o poder de um hormônio ao agir sobre o nosso organismo. Um hormônio, por definição, é uma substância que em quantidades muito, muito, muito pequenas é capaz de produzir um efeito biológico muito grande. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa ou isso já bastou para dar uma ideia da importância da vitamina D3. Eu gostaria que só falasse só rapidinho também da questão da imunidade inata e na específica e essa imunidade adquirida para as pessoas terem a ideia da importância da vitamina D3 já da proteção do feto. Sim, perfeito. Quando um bebê nasce, ele já tem consigo a capacidade de reagir contra infecções. Ele nunca teve contato com nenhum germe, então ele não desenvolveu anticorpos, mas ele tem uma parte que foi a primeira parte do sistema imunológico que surgiu na evolução das espécies, que é a imunidade inata. Então ela é chamada de inata porque nós saímos, nós nascemos com ela. Ela tem uma parte celular que é desempenhada pelos macrófagos e uma parte humoral que é desempenhada pelo sistema complemento. Então o sistema complemento é capaz de se ligar às substâncias que compõem o sistema complemento são capazes de se ligar às germes que invadem o organismo de uma forma indiferente pode ser qualquer germe pode ser vírus pode ser bactéria ele é capaz de se ligar e desencadear uma reação em cascata que vai ativar ou atrair para aquele local onde está havendo a invasão microbiana atrair os macrófagos que vão então como se diz fagocitar seria mais como se fosse engolir e digerir o germe que está atacando o organismo na evolução das espécies essa forma de vitamina D essa forma de imunidade é completamente dependente da vitamina D completamente dependente da vitamina D a vitamina D surgiu na evolução das espécies há 500 milhões de anos e o homem está na Terra apenas há 100 mil anos então com isso nós conseguimos perceber que em todas as espécies ela foi conservada ou seja o papel da vitamina D que na realidade deveria se dizer os papéis da vitamina D inclusive sobre a imunidade inata ela foi preservada em todas as espécies então se a mãe a gestante não toma suplementos de vitamina D e vive em um ambiente urbano onde as pessoas hoje em dia vivem em apartamentos em prédios e escritórios para se deslocarem de um lugar para outro elas tomam metrô carro ônibus nós vivemos numa situação de privação da luz solar que se acentuou a partir da segunda metade da década de 80 quando surgiu o medo do câncer o receio do câncer de pele e o uso dos filtros solares que bloqueiam a penetração dos raios UVB então essa é a imunidade com que o bebê já nasce as pessoas tentam diferenciar a imunidade inata da imunidade adquirida na realidade elas agem em conjunto na evolução das espécies surgiu então a imunidade adquirida que trouxe ao nosso sistema imunológico a especificidade de ação ou seja você os anticorpos que são a parte moral da imunidade adquirida e os linfócitos que são a parte celular da imunidade adquirida que são os produtores também dos anticorpos direcionam a imunidade inata o poder destrutivo da imunidade inata que é muito grande para destruir especificamente aquele germe específico contra o qual você já tem anticorpos produzidos é como se você tivesse pudesse comparar a imunidade inata com vamos dizer assim um tanque de guerra com o seu canhão um tanque de guerra e aí você coloca a imunidade adquirida como sendo o piloto desse tanque de guerra então ele direciona a imunidade inata para o germe especificamente para aquele germe contra o qual o organismo já tem anticorpos capazes de identificá-lo especificamente então é um direcionador do poder destrutivo da imunidade inata mas nós não temos nem a imunidade inata adequada nem a imunidade adquirida sem uma quantidade adequada de vitamina D que é superior aos níveis necessários para você atingir esses efeitos sobre o sistema imunológico e sobre outros sistemas que eu já mencionei aqui é bem superior ao nível que você precisa ao nível de vitamina D que você precisa ao nível circulante de vitamina D que você necessita para promover a absorção de cálcio dos alimentos e o depósito de cálcio nos ossos ou seja para que você tenha todo o controle do metabolismo do cálcio os outros efeitos da vitamina D necessitam de níveis muito maiores do que esse uma pessoa que não tem resistência aos efeitos da vitamina D aqui eu falo de resistência genética porque isso existe então essas pessoas necessitam no mínimo de 60 nanogramas por emeiro de sangue de soro para que elas consigam atingir esses efeitos sobre esses efeitos extra-calcênicos sobre como por exemplo este sobre o sistema imunológico sobre o sistema nervoso as mães que tomam 7 a 10 mil unidades de vitamina D por dia dão à luz a crianças que a gente pode considerar como superdotadas porque é incrível a forma a rapidez com que as crianças demonstram o seu desenvolvimento psicomotor elas muito cedo às vezes com alguns dias de vida elas são capazes de levantar a cabeça ou ouvirem sons de vozes excelentes que é uma coisa que você só encontra normalmente quando o indivíduo já está com a criança já está com 3 meses de idade aí ela é capaz de elevar a cabeça mas você vê essas crianças já elevando a cabeça ouvirem sons de vozes já com dias de vida então isso é uma coisa fantástica além disso essas crianças têm uma capacidade de controle não é só uma inteligência QI mas também uma capacidade de controle emocional fantástica são crianças felizes risonhas educadas é um outro tipo de ser humano que você vê se desenvolver se você continuar a administrar doses adequadas de vitamina D durante o período de lactação e após esse período de lactação não deixar que se perca essas aquisições depois de algum tempo porque as reservas de vitamina D se perdem com o tempo se elas não são repostas não sei se isso ajudou em questão do que você me solicitou eu posso estender mais se você tiver mais alguma pergunta com certeza eu gostaria só que o senhor falasse já que a gente entrou já nessa questão infantil quais seriam as doses adequadas para as crianças porque uma coisa é a mãe suplementar você já falou no mínimo de 7 mil a 10 mil reais 10 mil durante a gravidez mas aí depois qual é a orientação para as crianças por quilo de peso a nível de UIS que seria recomendável para que você pudesse manter essa imunidade alta bom isso é uma matéria que tem sido objeto de controvérsia mas para você atingir os níveis de vitamina D que eu mencionei que são acima de 60 nanogramas por ml você tem que perceber por exemplo que para uma pessoa adulta que tem mais pelo menos 50 quilos de peso e ela vamos supor que você considere como a sociedade americana de endocrinologia considera 60 até 100 nanogramas por ml como sendo valores normais se bem que volto a insistir o nível de 60 é necessário para você adquirir todas as funções da vitamina D mas eu sou favorável ao que outras pessoas ao que pesquisadores dessa área mencionam que cerca você precisaria ajustar a dose para dar cerca de 200 unidades por quilo isso seria por quilo de peso corporal isso seria uma dose aceitável e sem risco de toxicidade isso vai fazer com que o nível de vitamina D atinja conforme o indivíduo conforme a criança alguma coisa entre 80 e 100 nanogramas por ml e isso seria um nível satisfatório para você ter todos os benefícios da vitamina D se esse indivíduo não for um indivíduo resistente geneticamente resistente à vitamina D esse seria a recomendação para crianças ótimo doutor Cício muito bom isso é muito esclarecedor então já entrando um pouco no tema principal eu gostaria que o senhor falasse esclarecesse o que é uma doença autoimune porque que essas doenças autoimunes pouco se falavam há 50 anos atrás e elas vêm num ritmo acelerado e uma das que mais crescem é justamente o autismo há também uma 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 controvérsia para algumas pessoas se de fato o autismo é uma doença autoimune então eu gostaria que o senhor trouxesse um esclarecimento sobre o que é a doença autoimune e o que é que está associado a isso esse crescimento exponencial no caso do autismo é um crescimento exponencial os dados científicos apontam isso aí e o que é que caracteriza na sua visão científica o que é que caracteriza o autismo como uma doença autoimune então as doenças autoimunes são aquelas em que o próprio sistema imunológico que deveríamos defender está nos atacando e aí você vai classificar essas doenças conforme o órgão ou a estrutura do órgão que está sendo atacado então por exemplo na esclerose múltipla o sistema imunológico está atacando a bainha de mielina que é uma bainha que envolve os filamentos que conectam um neurônio ao outro filamentos esses chamados de axônios eles têm que estar envolvidos por essa bainha não só para permitir uma condução nervosa adequada mas também para para nutrir esse filamento que muitas vezes tem mais de um metro de comprimento e não pode ser nutrido pelo corpo celular que está situado no córtex cerebral e aí o axônio esse filamento vai fazer uma conexão na medula espinhal às vezes a parte bem baixa da medula espinhal então esse filamento ele tem que ser nutrido e a condução nervosa se dá também pelas mesmas células que nutrem esse filamento que promovem a formação dessa bainha de mielina que são os oligodendrósticos no sistema nervoso central e as células de chuan no sistema nervoso periférico então esse é um ponto em que o sistema imunológico pode atacar o organismo produzindo a doença que nós chamamos de esclerose múltipla se for os oligodendrósticos as células atacadas ou se for no caso das células de chuan que protegem os filamentos dos nervos que já saíram da medula espinhal aí você teria a neuropatia periférica também você pode ter o lúpus onde a estrutura atacada são predominantemente os vasos sanguíneos e nós temos vasos sanguíneos em todos os órgãos a vasculite provocada pelo lúpus ou seja a inflamação dos vasos provocada pelo lúpus pode afetar qualquer órgão e dar qualquer manifestação você tem a artrite reumatoide em que a estrutura atacada é as articulações do indivíduo também uma outra doença que ataca as articulações é a espondilite anquilosante e todas essas doenças inclusive o autismo tiveram um crescimento exponencial a partir da segunda metade da década de 80 quando as pessoas passaram a repetir o mesmo erro que nós havíamos cometido no início do século passado quando nós deixávamos as crianças confinadas e com isso o que aconteceu o raquitismo voltou com força em países onde tinha sido erradicada graças à vitamina D e à administração de óleo de fígado de bacalhau que também contém vitamina D e essas duas coisas juntas a administração de óleo de fígado de bacalhau que aqui no Brasil recebeu o nome de emulsão Scott e a exposição solar essas duas coisas juntas haviam erradicado o raquitismo na Europa ele voltou agora com força um dado de 2014 dava conta de que o número de crianças afetadas pelo raquitismo na Inglaterra havia quadruplicado só em 10 anos de 2004 a 2014 e provavelmente continuou a crescer então devido ao fato de que a vitamina D possui essa propriedade de regular o sistema imunológico as doenças autoimunes dispararam e com elas também o autismo porque incluo o autismo dentre as doenças autoimunes porque as pessoas com transtorno do espectro autista eles têm um marcador circulante que é altos níveis de uma substância chamada interleucina 17 que faz com que o sistema imunológico execute um programa de atividades anômalo anormal em que é chamado esse programa de TH17 e ele é usado pelo sistema imunológico e o sistema imunológico executa esse programa para atacar o próprio organismo e esses níveis elevados de interleucina 17 estão presentes também estão presentes também no indivíduo que tem o transtorno do espectro autista todos devem ter tido a percepção já de que o autismo está crescendo de uma forma inacreditável não sei se antes de eu entrar na live você já mencionou esse fato mas dados publicados dão conta de que em 1970 nós tínhamos um autista para cada 10 mil crianças em 2018 nós tínhamos um autista para cada 36 crianças normais então isso representa o crescimento exponencial que você mencionou corrobora ainda o fato de o autismo ser uma doença autoimune o fato de que tal como ocorre nos órgãos que são atacados pelo sistema imunológico existe um infiltrado de células chamadas de linfócitos então um infiltrado linfocitário são células do sistema imunológico e a presença delas também caracteriza uma doença autoimune então o cérebro dos autistas particularmente a parte próxima aos vasos sanguíneos estão infiltradas essa região está infiltrada por essas regiões em volta dos vasos sanguíneos são infiltradas por linfócitos caracterizando então uma doença autoimune essas duas coisas fazem com que nós possamos em princípio encarar o autismo como sendo uma doença autoimune as outras hipóteses que tentam explicar essa explosão do espectro autista na realidade elas não conseguem se sustentar apenas pela observação do gráfico de crescimento que como você bem disse é exponencial então esse gráfico de crescimento se você imaginar o autismo é uma doença genética então você teria que aceitar que a genética humana mudou tanto assim e tão rapidamente está mudando de uma forma tão exponencial de uma forma exponencial nesse período que nós mencionamos então como isso é impossível de ter acontecido ou seja uma mudança tão rápida da genética humana é claro que a explicação genética não atende as necessidades que nós temos de buscar a causa mais importante desse fenômeno que nós estamos vendo da explosão do autismo da mesma forma não é que não existam gênias que possam estar associados gênias alterados que possam estar associados ao autismo todos nós temos gênias alterados são chamados de gênias polimórficos esse é um dos resultados do projeto genoma que a grande parte desse projeto foi executada entre 1990 e 2003 e demonstrou que todos nós temos gênias alterados parte nós recebemos do pai parte nós recebemos da mãe então existem gênias alterados que são frequentemente encontrados nas pessoas que têm autismo mas tem esses mesmos genes alterados são encontrados também em pessoas que não têm autismo então nós não podemos considerar que o autismo é simplesmente uma doença genética não é então porque se fosse todas as pessoas que teriam aquele polimorfismo genético desenvolveriam autismo isso não corresponde à realidade a outra hipótese que tem sido aventada é a hipótese de que antes nós considerávamos apenas um grupo de pessoas e chamar de crianças e que nós chamamos esse grupo de crianças de autistas e que agora o o advento do chamado espectro do transtorno autista nós temos agora um grupo bem maior de pessoas que teriam sido incorporadas a esse diagnóstico essa explicação também não se sustenta porque se fosse esse o caso uma mudança de critérios diagnósticos fosse a causa da elevada prevalência de autistas então você teria uma súbita elevação da prevalência do autismo e a partir daí quando você manteve os novos critérios você manteria essa prevalência inalterada ao longo dos anos que se seguiriam a mudança de critérios e não é também isso que esse gráfico exponencial está demonstrando que é uma situação de extrema gravidade urgência pública de saúde pública porque se isso não se nós não abordarmos a causa do autismo a verdadeira causa do autismo nós vamos deixar que no final dessa década nós tenhamos 50% das crianças que nascem sendo afetadas pelo chamado transtorno do espectro autista então há uma necessidade muito grande de que nós possamos identificar a causa do que está levando essas crianças a se transformarem em crianças autistas e isso talvez seja a maior contribuição que nós possamos ofertar com essa nossa conversa eu já dizia por exemplo Hipócrates que é considerado o pai da medicina dizia que é necessário tratar não só a doença mas também a causa da doença então para um tratamento efetivo do autismo vale isso para qualquer doença nós precisamos saber qual é a causa da doença qual é a causa que está fazendo com que o autismo se o transtorno do espectro autista tenha esse crescimento exponencial não sei se é isso que você queria que eu mencionasse no tal doutor Cícero e agora vamos entrar propriamente dentro do foco da nossa da nossa live já estamos entrando na verdade você já trouxe informações muito valiosas e a gente sabe que dentro da cultura biomédica dominante essa questão das causas não é a prioridade se trata naturalmente muito mais dos sintomas os próprios congressos médicos pouco se fala sobre as causas a etiologia das doenças por isso que tem muitos profissionais de saúde infelizmente muito desinformados porque eles estão focados dentro da lógica da medicalização dos sintomas então eu gostaria que o senhor trouxesse dentro dessa perspectiva atualizada científica o que é que o senhor considera quais são as principais causas e de que forma nós podemos ajudar as pessoas as famílias naturalmente sobretudo as pessoas por exemplo a minha esposa está grávida quando eu lhe convidei falei dessa live eu vi tanta gente com confusão com dificuldade de compreender o aspecto autista sobre as doenças autoimunes então a importância da contribuição que a gente pode dar esclarecendo para as pessoas as causas porque a ideia é que a gente trabalhe dentro de uma lógica preventiva dentro de uma lógica preventiva e depois de identificado que você tem o transtorno o que é que nós podemos fazer não só remediar de forma agressiva muitas vezes mas assim o que é que você pode fazer a nível de diminuir o impacto dessas causas para quem já tem e de que forma nós podemos minorar os resultados e até mesmo eliminar esses sintomas então eu gostaria que o senhor trouxesse essa reflexão e pode também entrar na questão do protocolo do seu protocolo que é um protocolo eu tenho inúmeros alunos nossos aqui falei até com uma amiga minha que tem uma filha no Canadá que está usando o seu protocolo ela tem esclerose múltipla e está sob controle o Daniel foi a pessoa que eu conheci através do Daniel era um jovem que tinha também esclerose múltipla e ele assim devia ali dependendo daqueles medicamentos extremamente agressivos e passou a ter uma vida normal então eu gostaria que você falasse também o que é que o protocolo com a Imbra de que forma você está conseguindo diminuir essa questão dos efeitos e trazer para que essas pessoas que já estão identificadas com a doença autoimunda no caso do autismo também o que é que poderia ser feito para que elas possam não estar nesse estado perene de adoecimento e sofrimento sim pois não quando um médico atende um paciente ele tem que fazer um diagnóstico certo então para fazer esse diagnóstico ele usa muitas vezes ele não sabe mas ele foi ensinado a usar o chamado princípio da parcimônia em que consiste o princípio da parcimônia o princípio da parcimônia diz que para você alcançar o entendimento da causa de um problema de um fenômeno de uma forma geral no caso quando nós estamos querendo fazer o diagnóstico nós estamos querendo saber qual é a doença que está provocando aquelas manifestações aquelas queixas do paciente aquelas alterações do exame físico que o médico encontra aquelas alterações dos exames laboratoriais e aí você tem que dizer ah tá frente a essa este conjunto de manifestações eu quero saber qual é a causa deste fenômeno ou seja eu vou querer dar o diagnóstico da doença que está afetando esse indivíduo então eu posso eu posso elaborar imaginar que o diagnóstico por exemplo é X aí eu verifico que o diagnóstico X só explica as manifestações A, B e C mas não explica as manifestações D, E e F que eu estou encontrando neste paciente aí eu posso chegar e pensar assim não essas outras manifestações D, E e F pode ser explicada por uma outra doença então eu dou o diagnóstico Y ao fazer isso eu rompi com o princípio da parcimônia que diz que você tem que encontrar uma hipótese Z um diagnóstico Z que explique todas essas manifestações de uma forma abrangente né esse princípio da parcimônia foi elaborado por um frade franciscano na Idade Média chamada William que vivia numa cidade numa cidade numa aldeia na realidade da Grã-Bretanha chamada Ockham né então ela também é chamada de navalha de Ockham porque você corta as hipóteses X e Y e fica só com a Z o mais simples e mais abrangente possível então da mesma forma como o médico usa esse princípio da parcimônia para determinar qual é o diagnóstico da doença que está afetando aquele indivíduo que o procura nós também podemos usar esse princípio da parcimônia para tentar achar as causas que levam à aquela doença né então para isso eu preciso de dados eu preciso o que já foi publicado de alterações nesses indivíduos então uma das coisas que foi já encontrada nós já mencionamos aqui níveis altos de interleucina 17 que caracteriza uma doença autoimune então já sei que é uma doença autoimune muito bem que mais que eu encontro na literatura especializada isso em 2018 um grupo de pesquisadores da Inglaterra fez autópsias em crianças que faleceram por diversas causas e verificaram na autópsia daquelas crianças que tinham autismo níveis abre aspas extraordinariamente altos elevados de alumínio no seu tecido cerebral e encontraram esse alumínio especificamente principalmente dentro das células inflamatórias eu disse por exemplo ainda há pouco que assim para caracterizar o autismo como uma doença autoimune que havia um infiltrado de linfócitos principalmente na região perivascular em volta dos vasos sanguíneos muito bem esse estudo publicado em 2018 pelos ingleses mostrou que na autópsia essas células inflamatórias esses linfócitos possuíam no seu interior grâmulos ou partículas de alumínio o alumínio é uma substância extremamente inflamatória ele produz extremamente tóxica tem vários mecanismos o alumínio tem vários mecanismos de toxicidade sobre o organismo inteiro ele é capaz de se ligar a átomos de carbono e de fosfato e nós temos carbono e fosfato simplesmente em todas as nossas células isso vai perturbar todas as rotas metabólicas em que você tem carbono e fosfato ou seja todas as rotas metabólicas vão ser prejudicadas com a presença do alumínio e uma outra característica do alumínio é de provocar inflamação e desencadear doenças autoimunes que são de natureza inflamatória veja como nós estamos tentando agregar usando o princípio da parcimônia nós já sabemos que é uma doença autoimune porque tem interleucina 17 elevada sabemos que é autoimune também porque tem infiltrado de linfócitos e agora nós sabemos que exacerbando essa manifestação autoimune que é o transtorno do espectro autista nós temos grânios de alumínio no interior das células inflamatórias sabemos que um dos efeitos tóxicos do alumínio é provocar inflamação e desencadear doenças autoimunes então nós não podemos até nós estamos tentando montar um modelo etiológico ou seja um modelo da causa do transtorno do espectro autista nós estamos trazendo as manifestações a presença de alumínio o nível alto de interveucina 17 o infiltrado de linfócitos para serem agregados a uma única explicação seguindo o princípio da parcimônia não dá uma explicação para cada um desses fenômenos em separado porque nós estaríamos fazendo a mesma coisa que o médico erradamente faria se ele na tentativa de declarar um diagnóstico ele declarasse dois diagnósticos ocorrendo ao mesmo tempo na mesma pessoa estatisticamente apesar de que é fisicamente possível dois raios caírem na mesma cabeça ao mesmo tempo é estatisticamente altamente improvável que isso ocorra em cima desta improbabilidade imagino que esse que esse frade franciscano chamado William tenha sido considerado o pai da estatística moderna porque talvez tenha sido a primeira pessoa na história a falar de probabilidade então quando o médico declara um diagnóstico ele está declarando qual é o diagnóstico mais provável frente àquele conjunto de manifestações da doença que está se apresentando e ele usa o princípio da parcimônia para esse fim da mesma forma nós estamos tentando construir um modelo fisiopatológico ou seja de mecanismo que leva à doença usando os dados que já foram publicados então uma outra coisa que nós precisamos considerar no caso do transtorno do espectro autista é o fato de que na parte das crianças com transtorno do espectro autista eles têm uma desbiose intestinal específica eles têm o crescimento de leveduras nas fezes e isso provoca não acontece em todas as crianças mas numa boa parcela significativa das crianças os pais nos dizem que as fezes da criança afetada e os gases que ela elimina são extremamente fétidos isso não acontece em todos os autistas mas numa parcela bem significativa dos autistas ao ponto de que o pai e a mãe nos contam porque nós tínhamos tratado autistas desde 2014 foi nosso primeiro paciente nós tínhamos tratado autismo desde dessa época os pais nos contam parte que parte das crianças afetadas parte dos pais de crianças afetadas pelo autismo nos contam que as fezes tem um cheiro insuportável um odor insuportável ao ponto de que todos eles dizem que tem que tirar a fralda e imediatamente colocar dentro de um saco plástico fechar a boca do saco plástico e tirar de dentro de casa porque senão as pessoas não suportam o cheiro o odor e esse odor é provocado pelo crescimento de leveduras fungos um tipo de fungos chamado leveduras nas fezes dos autistas essas leveduras produzem uma substância neurotóxica chamada ocratoxina A e essa substância então ela é capaz de ser absorvida porque ela é identificada na urina das pessoas portadoras de autismo então veja ela está sendo produzida pelas leveduras no intestino e é detectada na urina então ela passou para a corrente sanguínea passou pela circulação renal e foi eliminada pela urina então isso significa que o indivíduo que tem essa desbiose intestinal ele está sofrendo também o efeito dessa ocratoxina A que é que é uma neurotoxina e nós temos observado que os autistas que tem essa questão do odor fétido nas fezes e nos gases que iluminam do intestino são em geral as crianças que tem mais agressividade e aí nós temos várias outras coisas que são explicadas pela presença de alumínio no organismo dessa criança então de alguma forma o alumínio penetrou no organismo dessas crianças ao ponto de infiltrar do tecido nervoso de provocar ruptura da barreira intestinal permitindo que várias substâncias que não deveriam ser submetidas absorvidas inclusive a ocratoxina que nós mencionamos e provocando ruptura da barreira hematoencefálica que é uma espécie de barreira como o próprio nome diz que não permite que determinadas substâncias saiam da corrente sanguínea e entrem no cérebro então essa barreira hematoencefálica sangue cérebro é extremamente importante para o funcionamento e para a saúde do sistema nervoso e ela está rompida essa barreira nos autistas e o alumínio é uma substância capaz de provocar a ruptura tanto da barreira intestinal como da barreira sangue cérebro hematoencefálica é muito interessante se observar na tentativa então de construir um modelo único que se possa entender qual é a causa para que a gente possa atuar dessa causa as causas que estão interagindo entre elas para formar para determinar essa doença e é muito importante que nós saibamos por exemplo como é que se manifesta a intoxicação do alumínio então uma pessoa adulta pode se intoxicar pelo alumínio ele pode se intoxicar porque bebeu uma quantidade muito grande de água contendo uma certa quantidade de água contendo uma alta concentração de alumínio como foi um acidente que aconteceu na Inglaterra há décadas atrás em que despejaram uma quantidade de se não me engano sulfato de alumínio no depósito de água de uma cidade da Inglaterra e aí houve casos de intoxicação e quais são as manifestações de intoxicação no indivíduo que trabalha numa fábrica de alumínio por exemplo ele pode se intoxicar por inalação também pela viária e quais são o indivíduo que está fazendo hemodiálise a água que é chamada água potável é uma água que contém alumínio e a hemodiálise se ela utilizar essa água tentar purificar essa água para formar o chamado dialisato que vai interagir com o sangue do indivíduo tendo o dialisato e o sangue separados por uma membrana na máquina de hemodiálise essa água se ela contiver alumínio esse alumínio vai passar para o sangue através dessa membrana porque ela estava presente no dialisato porque o dialisato foi construído com água que sai da torneira foi purificado de todas as formas possíveis mas o alumínio não sai com filtros normais uma vez sendo usado para transformar a água do rio em água potável a primeira coisa que você faz é jogar sulfato de alumínio obter o passo chamado de floculação em que você baixa a sujeira você faz decantar a sujeira esse alumínio não vai sair mais com filtro nenhum só sai com filtro de osmose reversa que é um filtro que é basicamente usado em pesquisas mas quando nós bebemos água que você retira da torneira que é chamada de potável e você passou pelo seu filtro seu filtro não retirou o alumínio então as pessoas que são que foram submetidas a diálise utilizando essa água que foi submetida a processos de purificação que não retiraram o alumínio não foi usado um filtro de osmose reversa para produzir o gel exato então esse alumínio passa para a corrente sanguínea do indivíduo que tem insuficiência renal e veja o alumínio deveria ser eliminado pelo rio mas ele tem insuficiência renal então o alumínio se acumula no sangue desses indivíduos e eles têm intoxicação pelo alumínio então onde eu queria chegar exatamente tem várias causas de intoxicação acidental e incidental mas o ponto onde eu queria chegar é o seguinte muitas das manifestações que você vê no transtorno do espectro autista são manifestações que você encontra na intoxicação por alumínio e você encontra alumínio no cérebro do autista então por exemplo uma das coisas que podem acontecer é perda da fala o indivíduo adulto que se intoxicou por alumínio ele pode se tornar incapaz de falar seja por afasia motora que é a incapacidade de construir a frase sujeito verbo predicado no seu cérebro depois transformá-la em uma ação motora através da articulação do som que sai das cordas vocais esse indivíduo não consegue fazer a montagem da frase no seu cérebro e uma outra coisa que acontece na intoxicação por alumínio e também acontece no autismo é a chamada desatria ou seja se ele consegue falar ele tem uma dificuldade muito grande de pronunciar as palavras isso se chama de desatria isso é encontrado tanto no transtorno do espectro autista a afasia e a desatria como no envenenamento acidental por alumínio então você vê como as manifestações vão se encaixando uma na outra e nós vamos aos poucos tentando e conseguindo construir o modelo fisiopatológico de uma doença cuja causa é tida como desconhecida ou é apontado causas erradas como a causa genética que nós já vimos que pela própria curva de crescimento do autismo de natureza exponencial não é possível aceitar essa causa genética ou propor que se trata apenas de uma mudança de critério de diagnóstico de autismo para transtorno do espectro autista isso não explica essa curva exponencial e o crescimento contínuo que nós estamos observando eu não sei se até aí eu consegui explicar alguma coisa do que nós queremos trazer para você porque você mencionou o tratamento que nós fazemos para doenças autoimunes as pessoas que têm doenças autoimunes elas são pessoas que não só têm deficiência de vitamina D como 90% da população tem mas elas também têm resistência aos efeitos biológicos benéficos da vitamina D vitamina D entre aspas e o que que isso significa o o indivíduo com autismo ele ele tem que ser tratado de acordo com as causas que nós através desse modelo que estamos construindo já identificamos então por exemplo tal como nas doenças autoimunes eles têm uma resistência genética o que que significa isso a vitamina D para produzir os seus efeitos ela precisa de sete genes que estejam funcionando bem se um desses genes estiver alterado a pessoa tem uma resistência genética aos efeitos da vitamina D e não só a deficiência que afeta 90% da população geral então o que que isso significa por exemplo vamos considerar que um gene é como se fosse um manual de instruções que nós temos no núcleo das nossas células esse manual de instruções traz as instruções de como montar por exemplo o lugar onde se liga a vitamina D dentro do núcleo das nossas células para produzir os seus efeitos biológicos a gente comparou chave e fechadura como sendo a vitamina D a chave e o receptor a proteína que é o receptor da vitamina D que está presente em todas as nossas células e agora nós estamos comparando o gene como se fosse um manual de instruções então existe um desses genes um desses manuais de instrução de instruções traz o roteiro de como montar a fechadura ou seja o receptor da vitamina D o local onde ela se liga para produzir os seus efeitos biológicos tanto no cérebro no sistema nervoso como no sistema imunológico como no rim como no pâncreas como em todos os tecidos então se houver então nesse manual de instruções uma instrução errada então o receptor da vitamina D ou seja a fechadura ela é mal montada a chave ao se ligar a fechadura a fechadura resiste ao giro da chave estou fazendo analogias para tentar transmitir às pessoas que nos ouvem que as pessoas que têm doenças autoimunes têm um nível mais alto de resistência aos efeitos da vitamina D e o que que o projeto genoma que identificou inclusive esse fator nas as 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 pesquisas que se seguiram o projeto genoma identificaram que as pessoas que têm doenças autoimunes frequentemente têm entre os genes que a vitamina D necessita esse gene que é necessário para você construir adequadamente a fechadura e por isso eles têm uma resistência mais alta aos efeitos da vitamina D e o que que o projeto genoma queria é que uma vez você identificando qual é o o a alteração genética que favorece a doença X qual a alteração genética chamada de polimorfismo genético que favorece não determina a doença Y ou qual outra que favorece a ocorrência da doença Z porque você veja quando você trata uma pessoa que tem diabetes você olha a história familiar tem várias pessoas com diabetes então existe uma influência genética assim como existe uma influência genética no caso do autismo mas não é uma influência genética determinante não são todos os indivíduos que tem aquela alteração genética que vão desenvolver aquela doença X você precisa de outros fatores então aí você por exemplo vamos supor que você tenha o gene alterado que favorece a ocorrência de diabetes é claro que outros fatores como sedentarismo alto índice de massa corpórea dieta inadequada tudo isso vai contribuir para que nesse indivíduo que tem a predisposição surja o diabetes a mesma coisa nós podemos falar em relação às doenças autoimunes incluindo aí agora também o autismo então se nós temos uma resistência alta aos efeitos da vitamina D nas pessoas que tem doenças autoimunes incluindo o autismo então o que nós fizemos nós elevamos os níveis de vitamina D a um nível acima do normal mas capaz de contrabalançar exatamente aquele nível de resistência que individualmente aquele paciente possui então esse protocolo de ajuste de dose é que as redes sociais passaram a chamar de protocolo Coimbra isso talvez tenha acontecido até fora do Brasil em redes sociais fora do Brasil porque isso tem sido divulgado em várias línguas principalmente pelos pacientes beneficiados por elas nós recebemos médicos aqui na nossa clínica vindo de vários locais do mundo que foram solicitados pelos seus pacientes que viessem a conhecer o que nós estávamos fazendo e como executar o que nós estávamos fazendo por isso que esse protocolo acabou se disseminando por vários países do mundo mas é uma coisa extremamente simples é o que o projeto Genoma queria o que o projeto Genoma queria o projeto Genoma que durou 13 anos foi a maior pesquisa da história da medicina ele não queria que uma vez você sabendo tendo você já o conhecimento de qual o gene que está polimórfico ou alterado você fosse lá e mudasse a genética desse indivíduo isso nesse momento a sua ponto de vista prático ainda é impossível então o que o projeto Genoma queria que uma vez você identificando qual o gene que está alterado naquela doença favorecendo não determinando mas favorecendo aquela doença você poderia então propor uma abordagem que seria ao mesmo tempo terapêutica e preventiva poderia ser uma abordagem tanto preventiva como terapêutica mas que viesse a contrabalançar os efeitos daquela alteração genética e qual é a alteração genética que é encontrada a alta resistência aos efeitos da vitamina D então o que você deveria fazer segundo seguindo a proposta do projeto Genoma você teria que elevar os níveis de vitamina D para contrabalançar exatamente aquele nível de resistência mas isso não pode ser feito espontaneamente por um indivíduo porque é necessário que se tomem várias medidas preventivas para se evitar complicações de níveis elevados de vitamina D nesse indivíduo então a pessoa tem que fazer uma dieta específica ela tem que fazer uma hidratação específica ela tem que fazer acompanhamento laboratorial e clínico específico com o médico que esteja habituado a lidar com níveis altos de vitamina D porque não é só prescrever não essa pessoa vai ter que ser acompanhada clínica e laboratorialmente periodicamente você pode dizer ah não mas tu tendo uma vida muitos pacientes dizem eu estou tendo uma vida normal agora é só manter o nível de vitamina D não é assim não não é assim você tem que fazer uma consulta com o médico que está aplicando esse protocolo para fazer exames de laboratório pelo menos no mínimo uma vez por ano porque senão você corre o risco de ter problemas que seriam evitáveis se você estivesse fazendo um acompanhamento adequado esse mesmo protocolo que você mencionou como protocolo Coimbra pode ser usado e tem sido usado por nós desde 2014 para tratar indivíduos com transtorno do espectro autista e eu me lembro que o primeiro paciente que nós recebemos na clínica era um rapaz de 16 anos que vinha do Rio de Janeiro para consultar e aí ele veio inclusive impulsionado pela popularidade desse protocolo para tratamento das doenças autoimunas nos perguntando o pai dele veio com ele nos perguntando se ele poderia ser tratado pelo mesmo protocolo e nós dissemos sim porque existem evidências de que seja uma doença autoimune então nós começamos nas primeiras duas consultas separadas por seis meses esse rapaz não olhava nos olhos não olhava nos meus olhos ficava absolutamente mudo sem se comunicar sem emitir uma única opinião e depois de cerca de um ano e meio de tratamento esse rapaz começou a falar com dificuldades de pronúncia mas começou a falar começou a falar frases inteiras e eu me lembro como se fosse ontem porque essas coisas você não consegue esquecer que nessa ocasião quando ele veio com talvez dois anos de tratamento já falando de uma forma razoavelmente fluente nós perguntamos para ele por que você não olhava nos olhos das pessoas na primeira vez que você veio aqui você não olhava nos meus olhos desviava o olhar o que que acontecia que fazia com que você tivesse esse comportamento aí ele nos disse uma coisa que nos deixou extremamente vamos dizer assim espantados porque é um depoimento incrível ele disse que olhar nos olhos trazia a ele uma excessiva excessiva proximidade com o desconhecido e isso provocava nele medo então ele evitava olhar as pessoas nos olhos então isso para mim foi uma coisa inacreditável quis continuar depois que esse paciente estava já na última consulta que ocorreu talvez dois anos e meio ou três anos depois do início do tratamento ele já estava se deslocando sozinho no Rio de Janeiro pegando oi pegando metrô e estava fazendo um curso de 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 desenho por computador estava se especializando em fazer desenhos pelo computador desenho animado pelo computador e para nós foi uma surpresa muito grande esse depoimento dele depois o pai não quis continuar o tratamento porque disse já vejo ele suficientemente bem por que que eu vou continuar vindo aqui e nós então perdemos o contato com esse paciente mas eu não sei se eu falei demais ou se ainda foi alguma coisa em relação à pergunta que você fez você complementou agora nessa parte final você complementou falando do protocolo que é importante que as pessoas saibam com esse protocolo nós temos muitos alunos nossos muitos seguidores que já fazem o seu protocolo e desde dali 2014 nós nos conhecemos eu venho acompanhando o próprio Daniel que fez a filmagem do do congresso era um paciente seu ele me confidenciou o quanto ele restaurou a sua vida ele tomava aquele medicamento interferon que ele sofria entrava em processo de crise nos efeitos colaterais pesadíssimos e ele passou a ter um congresso em Brasília foi aquele online doutor Cícero o primeiro que nós fizemos foi em 2014 online aí 2015 foi em Brasília o primeiro foi online bom eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui porque naturalmente eu procurei pesquisar também eu sou um estudioso sou um pesquisador eu procuro estar atualizado nessa área quando você falou você tocou no alumínio então assim há muito mais de 10 anos que eu eliminei tudo que era alumínio joguei tudo que era panela fora lá em casa então eu já tinha panelas desodorantes filtros solares então assim batom coisas que as pessoas nem imaginam que contém alumínio alimentos que contém alumínio bolos de pães produzidos em certas padarias ou confeitarias contém alumínio por exemplo eu acho que vi fosfato de alumínio hoje mesmo no supermercado olhei o rótulo do 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 bolo que era vendido no supermercado produzido pelo próprio supermercado e ali dizia contém fosfato de alumínio então você vê que até nos alimentos você tem essa questão e tem também por exemplo se você rasga um pacotinho de biscoitos você olha a parte interna e o envelhecimento de alumínio ou seja o ser humano nunca teve tão exposto ao alumínio e aos seus efeitos tóxicos como está exposto totalmente e vem sendo progressivamente mais e mais exposto você sai por exemplo para jantar fora você acredita que as panelas do restaurante são de aço inox? provavelmente não possivelmente não a grande maioria não porque a cultura do alumínio é muito forte e é o mais barato é o mais acessível é uma empresa é uma empresa que vai também calcular os seus custos e a panela de aço inox que não tem risco nenhum ela não tem ela não tem a possibilidade de transmitir alumínio para o seu conteúdo então tem pessoas que armazenam comida no refrigerador dentro de uma panela de alumínio então ao longo do tempo e tem o famoso papel alumínio o papel alumínio você está lembrando de várias coisas é muito popular a gente já mencionou várias coisas não são todos mas a maioria a grande maioria dos filtros solares que são vendidos contém alumínio graças ao alumínio que a luz solar é refletida não permitindo que o raio ultravioleta penetre na pele e aí não permitindo que o raio ultravioleta do tipo B produza penetre na pele e produza e produza a vitamina D vitamina D entre aspas sendo aproveito aqui para dizer para você que você já sabe para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez o raio ultravioleta do tipo B ele ocorre predominantemente de uma forma grosseira entre 10 da manhã e 4 da tarde que é o horário desaconselhado pelos dermatologistas mas nós não estamos advogando que as pessoas devem ficar desde 10 da manhã até as 4 da tarde sob o sol bastam poucos minutos para você produzir a quantidade de vitamina D que você necessita e se você não quiser usar o filtro solar se você quiser usar o filtro solar que você use depois dos primeiros 10, 15, 20 minutos dependendo da cor da pele pode até ser mais porque a pigmentação da pele reduz a produção de vitamina D ela funciona como se fosse um filtro solar natural mas a pessoa não pode ficar uma pessoa de pele clara não pode ficar o tempo suficiente para deixar a pele avermelhada ou seja com queimadura de primeiro grau porque inclusive não só pelos benefícios que isso produziria mas também pelo fato de que quando você está com a pele inflamada porque aquele vermelhidão é uma inflamação a sua pele já não está mais produzindo vitamina D as pessoas costumam os vamos dizer assim os expertos no assunto costumam falar a respeito da regra da sombra então assim quando você acorda o sol nasceu de manhã a sua sombra tem uma extensão muito maior do que a sua estatura o sol vai se elevando no horizonte leste quando ele chega a uma determinada altura em que a sua sombra se tornou tem a mesma extensão da sua estatura você agora tem raios ultravioleta do tipo B quanto mais apino estiver o sol mais rapidamente você vai produzir vitamina D por um período de tempo mais curto e quando o sol estiver se pondo e a sua sombra se começar agora no outro lado a ficar maior do que a sua estatura ter maior extensão do que a sua estatura você não está mais produzindo essa radiação solar não tem mais radiação ultravioleta do tipo B que é a que produz vitamina D então muita gente diz assim eu vou eu tomo sol mas é cedinho de manhã ou quando está no final da tarde porque é o horário aconselhado horário aconselhado só tem radiação ultravioleta do tipo A que não produz vitamina D e só produz câncer de pele você não tem benefícios só tem benefícios aproveitei só para dar essa informação foi muito boa você tem trazido isso já no nosso outro encontro também mas é muito importante além do mais que é importante repetir para as pessoas que já sabem e sempre tem pessoas que não tem essa informação doutor Cício então eu dei uma olhada rápida são muitos produtos cerveja refrigerante tudo em lata de alumínio são muitos alimentos conserva os multiprocessados então assim seria interessante que as pessoas deram uma busca na internet para você ter uma ideia do que tem alumínio que é muito possível que você esteja intoxicado com alumínio em função de tudo isso aí a gente sabe também que o alumínio é um metal barato é o terceiro maior do planeta abaixo só do silício e do oxigênio e é muito também eu gostaria de trazer uma outra reflexão além dos alimentos além das panelas além tudo está revestido com alumínio hoje então é muito importante que você veja isso a pessoa que toma leite por exemplo aquele leite de caixa é tudo revestido com alumínio suco de caixa é tudo revestido com alumínio então é muito importante que você olhe para isso porque você pode estar tendo um tipo de dieta que está potencializando e seus filhos desde cedo quer dizer você na gravidez também usando desses recursos você está a criança naturalmente você pode ter a criança intoxicada já o autismo acontecendo ali no período gestacional mas eu gostaria de trazer também uma outra reflexão em função dessa pesquisa que eu procurei fazer sobre onde eram as fontes de alumínio trazendo essa reflexão esse dado científico que o cérebro dessas pessoas autistas que foram monitoradas me parece no Reino Unido se eu não me engano traziam altos níveis de alumínio esses dados esses artigos eu tenho aqui as pessoas que tiverem interesse eu posso disponibilizar depois entre em contato com a gente no privado mas algo que me chamou atenção também é que nós temos 70% das vacinas 70% das vacinas elas contêm alumínio elas contêm alumínio e também sabes que já até a década de 80 o Instituto Pasteur lá na França ele utilizava uma substância que era o fosfato de cálcio que é uma substância que o próprio organismo fabrica e aí essas substâncias são chamadas de adjuvantes que são potencializadoras do efeito das vacinas então eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês que estão nos assistindo porque 70% das vacinas contêm alumínio e um dado muito interessante um dado muito interessante que eu estava pesquisando um livro o How to End the Autismo Epidêmico ou seja como acabar com a epidemia do autismo do JB Handley e ele traz algumas informações muito importantes em um artigo do seu blog ele fala que nos Estados Unidos em 2017 em 2017 as crianças estavam sendo orientadas o programa do governo a tomar 38 até 5 anos a criança tomava lá 38 vacinas esse número é 4 vezes maior do que as crianças tomavam na década de 80 e 12 vezes maior do que as crianças tomavam de vacina na década de 60 então considerando que essa substância que é uma substância esse fosfato a partir da década de 80 o Instituto Pasteur ele se associou a um outro instituto e essas pesquisas diminuíram apesar de ter sido indicado que era um adjuvante eficaz e que não tinha os efeitos colaterais tóxicos do alumínio então é muito importante que as pessoas atentem para isso porque nós temos essa possibilidade de a sociedade tendo essa consciência levar essa voltar a que essas pesquisas sejam feitas e que as vacinas possam ser ao invés de estar usando o alumínio reconhecidamente porque nos meus estudos aqui eu identifiquei que o alumínio é uma neurotoxina que inibe mais de 200 funções biologicamente importantes com efeitos adversos em plantas animais seres humanos distúrbios neurobiológicos e autoimunes ou seja é uma substância altamente tóxica então se você está aumentando esse número de vacinas e outra coisa também doutor Cis que eu investiguei nesses artigos aqui que eu tenho todos disponíveis para quem quiser eu posso apresentar depois para as pessoas é que eles indicam o que tem as crianças que nascem com sobrepeso são crianças prematuras e eles não usam a lógica da dose da vacina em função do peso então tem crianças que estão tomando doses de alumínio ou seja acessando doses de alumínio muito mais cedo do que muitas crianças ou seja estão sendo intoxicadas muito mais cedo e um outro aspecto também que me chamou que me chamou atenção em um dos artigos que eu pesquisei que é exatamente voltado para a questão a questão do do efeito placebo porque todo medicamento que você vai utilizar você tem a contraprova do placebo só que o placebo é um medicamento inerte é um medicamento inerte ou seja ele não tem o princípio ativo então se você vai fazer o placebo de uma vacina é o correto pelas leis as leis que regem o efeito placebo ele deveria ser ali você está usando água é uma uma solução salina como se faz ou seja algo que não que é inerte no caso da vacina eles usam basicamente o mesmo eles só tiram ali os germes mas eles usam o alumínio também no placebo ou seja não tem como você saber se essa contraprova então é algo muito muito relevante isso me chamou muito atenção é que e nesse livro nesse livro How to End the Autism Epidemic do Dr. J.B. Handling eu posso depois publicar lá no nosso Instagram para vocês terem acesso a essas informações ele traz em função dessa forma inadequada de fazer a contraprova do placebo para identificar porque se você faz uma vacina sem alumínio completamente sem alumínio você poderia fazer uma comparação digamos assim real do efeito do alumínio mas se você compara o placebo também como tem alumínio então não tem como você fazer uma diferenciação e os resultados são muito são muito parecidos por exemplo um artigo canadense do que o Rente Medicinal Chemistry ele fala exatamente isso sem exceção os ensaios relatam a taxa comparável de reações adversas entre o placebo e o grosso da vacina muito próximo 63,7 a 65,3 e os eventos sistêmicos de 1,7 a 1,8 de eventos graves adversos e graves então mostra que ele traz nesse artigo de acordo com a Food and Drug Administration isso o FDA dos Estados Unidos um placebo é uma pila inativa um líquido ou um pó que não tem valor de tratamento só que aí você está usando um placebo que tem a neurotoxicidade do alumínio então me parece que isso é uma falha que pode estar mascarando a questão das vacinas então acho que isso é um é um debate eu sei que dentro de todo esse contexto que a gente vive é algo que tem uma polêmica mas é importante que as pessoas que estão nos acompanhando aqui que tenha clareza sobre isso tá porque a gente hoje sabendo né também né desse trabalho do Instituto Pasteur que já é do do fosfato de cálcio né que foi desenvolvido lá pelo Instituto Pasteur na forma de hidroxepatita né patita é então ele mostra que é também é ou seja ele pode substituir o alumínio nas vacinas e como ele é um produto natural ou seja fabricado pelo próprio corpo ele não teria esses efeitos adversos então eu gostaria de complementar é dentro dessa dessa do que você está trazendo um dado importantíssimo porque o alumínio material barato é um metal barato o terceiro mais abundante né do nosso planeta né e que está é invadindo as nossas casas né então o famoso papel de alumínio é difícil uma família que não use aquilo ali né pra preservar alimentos na geladeira né então as pessoas que tomam refrigerante que tomam cerveja as panelas de alumínio então são muitos os desodorantes hoje é muito importante que as pessoas saibam hoje há muito tempo que eu não uso desodorante com alumínio há muito tempo eu nem lembro quando eu passei a ter essa consciência né aqui em casa a gente praticamente está desintoxicando tudo né todos os até até a própria maquiagem né as maquiagens as mulheres tem que ter muita atenção porque o nível de toxinas nos alimentos nos alumínios das maquiagens é muito grande de produtos também para cabelo né eu vi uma matéria certa vez que eu fiquei espantado e as crianças cada vez mais cedo estão utilizando fazendo a maquiagem não é mesmo e aí você tem aí uma uma quantidade muito grande de produtos tóxicos naturalmente que já se sabe que já se usou o chumbo né o o o o timerosal né também outra substância tóxica então isso é um é um debate que é importante que a sociedade entenda porque os os dados que o doutor Cícero está trazendo né sobre agora né ou seja usando aí o que ele chamou da navalha de Ocran nós estamos chegando às verdadeiras causas as verdadeiras causas do transtorno do transtorno do espectro autista então você que é mãe você que é pai é muito importante que você tenha cuidado com isso com a alimentação ou seja faça um né vai vai se você entrar no Google e colocar produtos que tem alumínio você vai ficar assustado entendeu então assim a primeira coisa que eu recomendaria é ter essa troca essa panela né troca a panela de alumínio substitui por uma panela inox ou uma panela de acta ou de chumbo seja lá é de chumbo não de acho que é de cobre também que é boa né enfim tem hoje no mercado tem algumas já tem muitos materiais aí reconhecidamente muito mais saudáveis né e que não tem essa essa neurotoxicidade então que vocês possam ter essa clareza né o doutor Cis trouxe aqui uma abordagem científica muito clara de que nós estamos diante né porque se nós olhamos aqui eu vou repetir doutor Cis porque eu falei no início que não estava todas as pessoas mas em 1970 nós tínhamos 10 mil pessoas que nasciam tinham um autista em 1985 nós tínhamos 2.500 pessoas que nasciam para um autista 2001 veja que o tempo é curto por isso que é um crescimento a curva é exponencial mesmo né é uma curva que de 250 né veja que há pouco mais de aproximadamente 15 anos você aumenta em 10 vezes ou seja era 2.500 para um em 2001 é 250 para uma pessoa em 2018 ou seja 2018 fazem 5 anos então essa pesquisa aqui ela está ela não está atualizada né esse número já deve ter crescido então 36 para um e um dado é também interessante né que eu acredito que ainda não se tem uma resposta sobre isso mas o senhor pode falar sobre os seus atendimentos no consultório me chamou a atenção também nas minhas pesquisas aqui doutor Cícia é que aproximadamente quatro crianças do sexo masculino para uma do século feminino isso uma pesquisa nos Estados Unidos recente e uma mais recente já ficou em 3 3,5 crianças do sexo masculino para uma do sexo feminino então isso é um outro dado também de pesquisa mas você poderia falar se isso de fato no consultório você está percebendo também essa predominância do autismo ou seja um número um percentual maior nos meninos e se você tem alguma digamos assim alguma intuição do que isso poderia estar associado em primeiro lugar só para fazer justiça algumas embalagens as embalagens da Teta-Pak elas contêm alumínio sim mas existe um filme de plástico uma espécie de plástico que isola o alumínio do seu conteúdo o alumínio do seu conteúdo então talvez para fazer justiça a gente não fazer uma injustiça que colocar a Teta-Pak como sendo a grande vilã do problema não é a grande vilã do problema talvez tenha outros problemas relacionados a esse revestimento interno desse filme de um tipo de plástico mas certamente eles tiveram cuidado de colocar uma empresa sueca eles tiveram cuidado de colocar um filme isolando o conteúdo da caixa em relação a parede que contém alumínio uma coisa importante de se dizer assim tá bom então você colocou várias coisas que podem estar influenciando que estão influenciando esse crescimento exponencial do autismo colocou na mesa as possíveis causas o conjunto de causas que interagiram reciprocamente para provocar essa explosão de autistas tá certo então qual é o tratamento né porque lembra do que nós conversamos no início né que o próprio Hipócrates dizia que é necessário tratar não só a doença mas também a causa então nós estivemos discorrendo todo esse tempo a respeito da causa então como nós tratamos né então como você tem uma um nível de resistência elevado aos efeitos imunomoduladores da vitamina D nesses indivíduos né então você pode utilizar esse protocolo que nós mencionamos de ajustar os níveis de vitamina D circulantes em relação ao nível de resistência individual que a pessoa tem mas o que que você faz com o alumínio né então o alumínio como você bem disse é o terceiro elemento mais comum na crosta da terra né ele só perde para o segundo colocado que é o silício e o primeiro colocado que é o oxigênio então o alumínio não existe livre na natureza porque senão ele dado seu potencial tóxico ele envenenaria pessoas e plantas então ele está sempre ligado a compostos que contém silício né e várias publicações nos apontam que o silício seria o agente a ser usado para você retirar o alumínio do organismo né então o silício ao contrário do alumínio é uma substância que que tem funções no nosso organismo né ela estimula a produção de colágeno de elastina né então ele é usado por exemplo pela medicina cosmética para tentar retardar o desenvolvimento de rugas né mas ele também a presença dele também tem um papel em manter os nossos vasos sanguíneos elásticos né dada a produção de elastina e de colágeno é importante que se diga que colágeno é a proteína mais abundante no nosso organismo tem proteína que tem que exista no nosso organismo que tem a maior quantidade que existe em maior quantidade do que a proteína do colágeno né então isso dá uma ideia de como o colágeno é importante para o nosso organismo ele também o silício também favorece o depósito de cálcio nos ossos né também tem sido usado no tratamento de osteopenia osteoporose né porque ele forma a trama de colágeno sobre a qual se deposita o cálcio e favorece o depósito de cálcio estimulando as células que colocam cálcio nos ossos chamados de osteoblastos e inibindo aquelas outras que retiram cálcio dos ossos chamados de osteoclastos né então é uma substância que tem funções no nosso organismo e que cada vez mais estão sendo descobertas novas funções para o silício é uma substância natural que tem para você ter um efeito tóxico teria que dar uma dose fenomenal de silício para ter algum efeito tóxico né muito longe da dose que o organismo necessita então nós podemos usar segundo o que é publicado na literatura e nós temos aplicado isso o silício como o quelante do alumínio ou seja a substância que se liga ao alumínio e como as duas tanto o silício quanto o alumínio são eliminados na urina né você observa que quando você dá o silício num primeiro momento o alumínio se eleva no sangue e na urina porque ela está saindo o alumínio está saindo dos tecidos retirado pelo silício né e está sendo detectado no sangue e na urina e num segundo momento você começa a ver o alumínio baixando nos dois setores né ainda você vê um alumínio relativamente alto na urina e já bem baixo no sangue o alumínio é um veneno né então apesar de que os laboratórios trazem como valor de referência como sendo uma coisa tolerável né pela população um determinado limite né muitos dizem que até 10 microgramas por litro né se não me engano nanogramas ou microgramas eu não estou me recordando ao certo agora mas de qualquer forma ele seria a nossa grande solução para a questão do alumínio que está envolvida no autismo e nós não podemos esquecer que muitos autistas tem crescimento de leveduras nas fezes né que nós mencionamos que isso provoca um cheiro um odor muito desagradável né e às vezes nem provoca mas está presente lá porque não está em quantidade suficiente produzindo aquela neurotoxina chamada ocratoxina A né então faz parte do tratamento do autismo que deve fazer parte do tratamento do autismo compensar a resistência aos efeitos imunomoduladores da vitamina D dando uma dose mais alta de vitamina D sob supervisão médica e laboratorial eliminar o alumínio preferencialmente através da administração de silício apesar de que tem menções que o coentro também produziria esse efeito e se não me engano a clorela também produziria um efeito similar a esse né mas eu acredito que não seja tão potente quanto o efeito do silício e a outra coisa que nós temos que nos atentar em relação à eliminação desse fungo dessa levedura 70% dessas leveduras que são encontradas no intestino das pessoas que têm autismo e têm levedura são a candida albicans né então você tem que tratar essa candidia essa presença de leveduras né e você tem que considerar também substâncias que podem ser utilizadas a longo prazo sem efeito colateral e dentro dessa perspectiva nós encontramos o uso de própolis né o própolis tem um efeito antifúngico muito importante um efeito antibacteriano muito importante antiviral muito importante mas o que nos interessa nesse caso é o efeito antifúngico então tem um efeito antifúngico então ele é uma e como é uma substância que não produz efeito tóxico você pode tomar manter o tratamento com extrato de própolis a longo prazo que é o ideal no caso dos autistas porque você não sabe também existe uma questão aí será que isso é uma uma hipótese né como é que eu coloco dentro dessa questão da resistência a vitamina D né os efeitos imunomoduladores potencializadores do sistema imunológico que a vitamina D tem vitamina entre aspas já dissemos né mas como é que eu coloco a questão do da presença de fungos e leveduras em um percentual importante não em todos mas um percentual importante das crianças que tem autismo né então assim de forma especulativa eu posso considerar que a presença de alumínio no organismo inclusive na parede intestinal pode propiciar uma um ambiente propício propiciar um ambiente eu preciso de redundância mas propiciar um ambiente adequado para a proliferação desses fungos né porque você certamente você compromete as defesas que nós temos na parede intestinal representantes do nosso sistema imunológico né que são comprometidos provavelmente pela presença desse desse metal que é o alumínio então eu colocaria como pontos fundamentais no tratamento das causas do autismo a adequação do nível de vitamina D para o nível de resistência que a pessoa tem isso só pode ser visto através de exames laboratoriais número dois a retirada do alumínio daí eu destaco a presença ou a função do silício e a terceira coisa a eliminação dos fungos do aparelho digestivo que produzem aquela ocra toxina A que é uma neurotoxina que contribui para as manifestações do do autismo considerando que inclusive que a barreira hematoencefálica entre o sangue e o cérebro é comprometida pela presença do alumínio então essa ocra toxina provavelmente ela é assim como ela passa pela barreira intestinal devido ao efeito tóxico do alumínio sobre a barreira intestinal o alumínio também provoca alterações da barreira hematoencefálica sangue e cérebro e essas duas barreiras sendo rompidas favorecem a que a ocra toxina venha alcançar o sistema nervoso central e contribuir para as manifestações do transtorno do espectro autista então nós temos que tratar por esses três ângulos o autismo considerando o autismo de uma forma as causas do autismo tratar como se disse como disse Hipócrates não só a doença mas as causas ou a causa das doenças Muito bom doutor Cispo você teria alguma você falou de uma diluição se pudesse repetir essa diluição existe hoje algum tipo de suplementação específica do silício algum processo de que elas são você conhece algo ou a diluição qual seria a forma mais prática das pessoas utilizarem na homeopatia também já existe algo nesse sentido que as pessoas já possam estar utilizando porque eu acredito que isso é uma medida para todo mundo fazer ou seja de uma forma ou de outra a maioria das pessoas estão suscetíveis a estar tendo contato com alumínio ou seja estão de certa forma intoxicadas isso está sob estudo existem várias formas de você administrar silício para promover a sua absorção existe o silício orgânico que é melhor absorvido mas em relação a capacidade que ele teria cada uma dessas formas teria de eliminar o alumínio do organismo isso deve provavelmente ser potencializado pela maior absorção de um tipo de silício em comparação com outro tipo de silício e nós não temos ainda encontrado na internet não especificamente na internet mas usando a internet para acessar dados publicados em revistas científicas um aconselhamento para uma dose específica então nós temos considerado o uso de silício quelato que se diz também outros tipos de alumínio de silício são mais caros então nós temos que também balancear custo-benefício com o uso do silício então eu não tenho uma uma quantidade específica de silício nós damos por exemplo podemos especificar que eu quero que a criança receba por dose sei lá 20 30 ou 40 miligramas de silício de silício elementar então porque quando você tem um elemento ligado ao silício você tem que saber daquelas sei lá 500 miligramas quanto é de silício assim como você tem por exemplo magnésio quelato quanto é de magnésio elementar quanto é de elemento elementar então você tem uma cápsula de 500 miligramas de magnésio elementar ali só tem 60 miligramas de magnésio mas a cápsula diz 500 miligramas então são todas essas variáveis que nós estamos tendo que lidar nesse momento para inclusive pesando custo-benefício para administrar o silício então nós temos usado 40 30 20 40 30 miligramas de silício até 40 miligramas de silício elementar para tratamento de crianças autistas de acordo com o peso da criança então isso é uma outra coisa que varia conforme o tempo porque a criança vai ganhando peso e nós temos que olhar quanto de silício quanto de alumínio está sendo eliminado na urina nós temos que ver que o tratamento está sendo eficaz no sentido de sim no primeiro momento pode ter aumentado o silício o alumínio na urina mas é porque ele está sendo eliminado do organismo mas no segundo momento ele tem que baixar porque você já está com níveis baixos de alumínio então você tem que acompanhar isso qual é o prazo mais ou menos do autocício dessa eliminação que ele vem para a corrente sanguínea e é eliminado Olha é mais de um ano é mais de um ano de uso de silício para você conseguir baixar os níveis de alumínio que são eliminados na urina você pode ver como eu disse um aumento transitório e depois esse aumento se desaparecer mas é mais certamente mais do que um ano e isso deve variar de pessoa para pessoa quanto a sua pergunta em relação ao sexo da criança realmente a gente tem visto muito mais crianças do sexo masculino afetados por pelo transtorno do espectro autista do que crianças do sexo feminino e nós também temos observado que as meninas elas respondem mais rápido esse tratamento que nós mencionamos de três itens do que os meninos que têm uma resposta mais lenta mas todos respondem alguns chegam a uma resposta completa no sentido de se tornar um indivíduo capaz de falar e se comunicar e agir socialmente de uma forma adequada outros de uma forma mais lenta talvez incompleta mas nós temos visto benefícios em todos os portadores que dado interessante né essa questão do sexo né doutor Cícero é muito bom então a recomendação aqui pelo que o doutor Cícero está trazendo gente é que todo mundo fazer um exame fazer um exame para ver os níveis de alumínio e naturalmente as pessoas que que têm filhos filhas autistas então seria a primeira coisa você fazer procura um profissional aí habilitado aí no protocolo Coimbra de repente para que possa ajudar você nesse processo de eliminação do alumínio mas aí fica fica a dica a todas as pessoas né eu recomendo aqui por tudo que foi trazido né esses dados né eu eu tenho aqui trabalho científico mostrando né o nível altíssimo tóxico no cérebro das pessoas com autismo a quantidade de alumínio é significativa né então já existe esses trabalhos já existe esses dados né e aí nós estamos trazendo aí um espectro também de ou seja por ser o metal o terceiro mais elemento mais abundante do planeta e barato e acessível né aqui mesmo eu tô morando agora aqui no Paraná né e às vezes eu faço viagem aqui tem uma região aqui do tem uma região aqui quando eu vou pra Curitiba né tem uma região que é só de panela de alumínio né então assim tem uma cultura de panela de alumínio você vê aquela a estrada toda toda luminescente assim refletindo ali a luz quando você tá passando de dia né então fica aí a dica pra todos vocês né doutor Cício eu vou eu vou abrir aqui os comentários se você tiver se você você me diga aí como é que tá seu tempo né se quiser responder abrir pra alguma pergunta considere significativa né eu posso passar pra você aqui algumas perguntas que foram pedidas né tem uma tem uma pergunta da Samia que é exames fazer para identificar a causa do transtorno do espectro autista seria uma pergunta básica né bom na realidade você faz o diagnóstico através de uma de um questionário que se chama a escala CARS né CARS vem da sigla em inglês para childhood autism rating scale exatamente isso né então você escala de graduação do espectro autista então você avalia cerca de cerca não exatamente 15 itens né fazendo perguntas para os pais eu costumo fazer pergunta para o pai e para a mãe juntos para que eles concordem em relação a que alteração a criança tem em cada um desses 15 itens né e aí você obtém um número no final né que diz se não há autismo se o autismo é leve se o autismo é moderado se o autismo é grave né e aí você utiliza essa escala CARS para você avaliar a resposta né então você pode ter um nível alto na escala CARS mas você espera que com o tratamento fazendo refazendo o questionário com o pai e com a mãe você espera obter redução do score na escala CARS né e isso a gente tem visto consistentemente em todos os pacientes né mas é impressionante de ver principalmente como as meninas respondem mais rápido do que os meninos né como já na segunda consulta eles têm já uma resposta que torna eles já próximo do normal na segunda consulta que se faz em seis meses né e às vezes os meninos levam mais tempo um ano um ano e meio para atingir o mesmo nível de melhora né então a resposta é essa você faz o exame que leva ao diagnóstico do transtorno do aspecto autista nós fazemos no consultório através do interrogatório né que é esse essa escala CARS e isso nos proficia um número que nos ajuda depois a verificar qual é a melhora que a criança está tendo muito bom uma outra pergunta é se toda mulher deveria tomar na menopausa ou na gestação está perguntando sobre a vitamina D3 não todas as pessoas têm que tomar vitamina D3 nós estamos numa pandemia de deficiência de vitamina D3 mundial né então isso a dose para o adulto vai depender do índice de massa corpórea mas a pessoa está perguntando se bebedores têm alumínio claro que tem a água potável para tornar a água potável você joga sulfato de alumínio né então a água que sai da torneira tem alumínio e isso é um grande problema porque é uma fonte que todas as pessoas têm de alumínio é a água que bebem e insisto e repito aqui se a pessoa não viu né gestante sim pode tomar deve tomar vitamina D e própolis também sim o própolis não tem nenhum problema com isso né não vejo porque na realidade todas as pessoas deveriam tomar silício né se suplementar com silício porque todos nós estamos expostos até na água que bebemos nós estamos expostos ao alumínio né e como é um veneno você considerar que até tal limite de um veneno é normal é apenas uma um artifício de estatística você pega os dois extremos né de uma curva de Gauss você pega os dois extremos e você vai dizer aqui é demais né porque está uns 2,5% acima da média né mais de dois desvios padrão então é um artifício estatístico você estabelecer um valor normal para o aluno se ele é um um veneno o valor normal é zero é indetectável é isso é isso mesmo é estranho né você fazer uso né você fazer uso de um metal com essas características né tão 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 devastadoras a pessoa que está dizendo que trabalha numa fábrica de alumínio essa pessoa tem que se cuidar realmente tem dúvida alguma doutor Cis tem alguma informação sobre a zeolita ou zeólita que é uma um tipo de de areia né que tem relatado muitos benefícios é uma areia vulcânica eu acho que de origem de Cuba e algumas pessoas também usam nesse processo de desintoxicação tem pessoas perguntando sobre isso também então eu não tenho usado essa zeólita né porque eu me me deixou com dois pés atrás o fato de que você tem também na zeólita alumínio né então eu preferi não usar isso como uma forma de tratar o o autismo né por causa justamente por causa disso não sei que efeito final eu queria preferir dar o silício separado já purificado mas não a zeólita talvez esteja errado né mas essa estou tentando à medida que você está lidando com uma coisa que você não tem experiência ninguém tem experiência você tem que dar passos cuidadosos no terreno desconhecido para não prejudicar o paciente tem pessoas perguntando se tem equipe do doutor Coimbra em Brasília acredito que tem no Brasil todo em alguns países também né doutor Cispo tem médicos atendendo então a gente tem que nós temos que esclarecer uma questão assim até antes da pandemia nós nós treinamos várias pessoas que vieram de vários estados do Brasil geral de capitais né e até do exterior né de vários países do exterior vieram pessoas da Rússia vieram pessoas até do Egito três russos três médicos russos vieram vieram pessoas dos Estados Unidos uma do Canadá também então nós temos pessoas principalmente da Alemanha e da Itália são as pessoas os médicos que mais se interessaram por esse protocolo então nós treinamos essas pessoas mas é importante que se diga o seguinte nós não podemos endossar tudo que a pessoa faz no seu consultório depois que fez um treinamento na nossa clínica ele tem autonomia médica e eu não posso intervir com isso então muitas vezes são pessoas que são por exemplo homeopatas e agregam homeopatia tem pessoas que são adeptos que praticam a medicina ortomolecular então agregam outras coisas ao protocolo né então nós não temos não podemos dizer assim olha esse médico lá de Brasília ou esse médico lá de 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 qualquer outra cidade ele é o médico da equipe do doutor Coimbra não existe isso não existe a equipe do doutor Coimbra são os médicos que trabalham conosco nesse mesmo ambiente físico né em que nós interagimos diariamente mas nós temos a certeza de que não seria ético você guardar para si mesmo uma informação e não passar para outros médicos e ao mesmo tempo é importante saber que esse protocolo não foi criado pronto e aí passado para para pessoas que vieram fazer médicos que vieram fazer treinamento ele levou anos para ser desenvolvido e continua sendo desenvolvido né por exemplo nós começamos tratar o autismo apenas com vitamina D em altas doses e com os suplementos que são necessários como magnésio para a ação da vitamina D né magnésio vitamina B2 que é a riboflavinia para a ação da vitamina D e nós já obtivemos resultados né até que chegou 2018 e nós tivemos contato com essa publicação dos pesquisadores da Inglaterra que fizeram autópsias em crianças que faleceram por diversas causas e no sério dos autistas encontraram quantidades extraordinárias níveis extraordinariamente elevados de alumínio no seu tecido cerebral foi então que nós passamos a agregar no caso dos autistas medidas como a administração de silício para 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 a iluminação do alumínio não demorou muito tempo para nós percebemos que outras pessoas que tinham doenças autoimunes tinham níveis elevados de de vitamina D desculpe de alumínio no seu organismo então nós começamos também a tentar eliminar já que ele induz doenças autoimunes o alumínio induz autoimunidade né então você teria que agregar também a eliminação do alumínio nas pessoas que tem níveis elevados de alumínio e tendo outras doenças autoimunes e que não o autismo você teria que agregar também essa alternativa terapêutica que é o uso de silício doutor tem uma pergunta aqui da Priscila que me chamou atenção é porque a gente tem uma controvérsia né em função da desinformação da própria sociedade de tecnologia brasileira que recomenda os níveis ali é como sendo normais de 30 nanogramas por mililitro né e a Priscila está dizendo o pediatra da minha filha mandou parar a vitamina D3 porque está acima do nível estabelecido nos exames de laboratório né então isso é um tipo de erro comum né porque na verdade é algo como a luz do sol o ideal é que a gente tome todo dia desculpe o que que é ideal que tome todo dia vitamina D3 é como a luz do sol é como a luz do sol o ideal é que a gente tome todo dia né não tem jeito as pessoas que moram em cidades no ambiente urbano tem que suplementar vitamina D em quantidades adequadas então fica aí o recado Priscila primeiro procure saber qual as quantidades adequadas são superiores as quantidades que são comumente prescritas na prática clínica são aquelas quantidades que você produz por exposição ao sol né as pessoas que estão procurando gente entra no google e coloca médicos assim o doutor Cício está deixando bem claro são pessoas que ele repassa o conhecimento mas essas pessoas eles têm eles não são da equipe do doutor Cício são pessoas são médicos que tem o conhecimento do protocolo com a Imbra e que podem que eventualmente agregam outros conhecimentos vocês entrando no google acredito que você encontra coloca protocolo com a Imbra lá na sua cidade ou no seu no seu país né você vai tem uma pessoa perguntando também sobre a importância do zinco na imunidade doutor Cício sim o zinco é uma coisa importante para a imunidade e faz parte do polivitamínico que a gente já agrega ao tratamento de doenças autoimunes inclusive dos autistas o zinco é fundamental para a imunidade aqui o pessoal do perfil vitamina D é bom do protocolo com a Imbra a gente sobre o contato de médicos comenta no nosso canal que eles podem ir lá responder vocês tem em Recife tem o Carlos o doutor Baima que é uma pessoa que eu também já entrevistei que é um aluno do doutor Cícera então desculpe só um pouquinho para que a gente não confunda as coisas essas pessoas não são meus alunos não fazem parte da sim fizeram o curso fizeram o treinamento com você fizeram o treinamento comigo mas eu não posso eu não posso dizer que são parte da minha equipe de assumir responsabilidade das mudanças ou alterações que eventualmente possam ter sido feitas que é do livre-arbítrio do médico eu não posso eu não posso assumir tudo apenas porque a pessoa ficou uma semana fazendo treinamento tudo que ela fizer agora faz parte do que do que eu faço dentro do consultório que a nossa equipe médica que trabalha no mesmo ambiente está fazendo e trocando todos os dias ideias é uma situação completamente diferente as pessoas eu tenho que respeitar a autonomia do médico e ao mesmo tempo não posso avarizar tudo que ele faz porque ele está fazendo coisas que eu não conheço por exemplo se a pessoa está usando medicina ortomolecular e usando outras coisas eu não posso dizer que isso é o que ele foi ensinado a fazer aqui no consultório eu não posso avarizar isso ok o doutor Cício tem atende em São Paulo tem uma equipe médica também vocês podem fazer contato direto para essa equipe é uma equipe que está sob a sua supervisão doutor Cício a gente está encerrando e as pessoas tem que saber que hoje em dia tem consulta por telemedicina nós fazemos também consulta por telemedicina claro então vocês podem acessar o doutor Cício e a equipe dele também a distância você pode fazer uma consulta de qualquer parte do mundo doutor Cício tem uma pergunta uma das últimas perguntas aqui pelo adiantar da hora que eu acho muito importante que é a questão da toxicidade dos níveis tóxicos de vitamina D3 tem aqui a Fran ela está perguntando ouvi dizer que acima de 100 as pessoas podem ter efeitos colaterais confere essa informação eu vou deixar que o senhor responda eu sei a resposta mas o senhor responde com propriedade você tem que considerar o que nós falamos qual é o nível de resistência que essa pessoa tem a vitamina D mas até 100 ou um pouco mais do que 100 não existe toxicidade para ninguém nós não temos observado em ninguém toxicidade em pessoas que tem 100 nanogramas por ml de vitamina D e alguns autores a nível internacional manifestam a opinião de que até 240 nanogramas você não veria efeito tóxico mas aí é um estudo que essas pessoas fizeram e não encontraram toxicidade até esse ponto essa questão da toxicidade é muito importante que você saiba que nível alto de vitamina D não é nível tóxico de vitamina D isso é hiperventaminose D ele se torna tóxico quando ele faz com que se eleve o cálcio também o cálcio é que provoca a toxicidade da vitamina D e é por isso que é muito importante que haja uma restrição de cálcio na dieta de pessoas que por terem resistência genética à vitamina D e por isso terem desenvolvido uma doença autoimune que essas pessoas elas tenham acompanhamento laboratorial e façam uma dieta restrita em cálcio para evitar a toxicidade da vitamina D como se você abrisse a vitamina D abre a porta para o cálcio entrar quando você dá dose alta de vitamina D ela pode abrir demais a porta então vai entrar se tiver cálcio demais no intestino vai entrar cálcio demais para a corrente sanguínea e você vai ter intoxicação pela vitamina D por isso as pessoas tem que fazer uma dieta restrita em cálcio em cálcio muito bom e hidratação abundante também para que qualquer quantidade de cálcio que passe seja eliminada em excesso pela urina não venha provocar o que a gente chama de nefrocalcinose que é prejuízo da função renal provocada pelo cálcio que está se depositando no rim para ser eliminado pela urina então tudo isso daí é uma daí a importância de você ter um acompanhamento por um profissional que esteja capacitado em usar vitamina D em altas doses tem uma pergunta aqui também muito alinhada já que nós estamos falando da prevenção a Roberta ela pergunta lactante que toma 10 mil e se precisa suplementar a criança no primeiro ano de vida ou a quantidade de vitamina D excretada no leite materno supra necessidades bom o que a literatura nos conta é que a pessoa que toma a lactante que a nutriz que a mãe que está amamentando que toma uma dose uma dose menor do que 4 mil unidades por dia a vitamina D não aparece no leite materno ela começa a aparecer quando a pessoa já está tomando pelo menos 4 mil unidades de vitamina D e é por isso que os neonatologistas e pediatras complementam a alimentação com doses de vitamina D eles dão a vitamina D A D E e K para as crianças porque você não tem vitamina D porque quase todas as gestantes infelizmente estão deficientes em vitamina D estão gerando bebês com deficiência de vitamina D e na gestação a vitamina D na dose correta que seria de 7 a 10 mil unidades ela previne inúmeras complicações da gestação como pré-maturidade pré-eclâmpsia diversas malformações a falta de vitamina D também provoca infertilidade tanto no homem quanto na mulher ela está presente o seu receptor está presente em todas as tem uma uma pessoa que está dizendo que todas as gestantes que ela atende está recomendando 10 mil unidades parabéns se você acompanhar o desenvolvimento dessas crianças vai ficar espantado de ver como são seres humanos diferentes diferenciados tem uma pessoa perguntando sobre o horário o doutor Sistio já falou o melhor horário é das 10 às 16 horas é aquela regra da sombra ela depois pode rever o início da entrevista e ver a regra da sombra o sol começa a produzir vitamina D quando já se elevou no horizonte leste o suficiente a ponto de provocar uma sombra da própria pessoa que não é maior do que a sua própria estatura aí você começa a ter uma radiação ultravioleta do tipo B que produz vitamina D na pele e quando você chega ao meio dia e solta a pino você precisa de poucos minutos de exposição solar porque você produz dependendo também da pigmentação da pele da idade da pele de outros fatores da área de corpo exposta ao sol você vai ter um tempo diferente para produzir a mesma quantidade de vitamina D quanto mais pigmentada mais de mais idade for a sua pele você vai precisar de mais tempo de exposição bom importante dizer também que pode toda a doença autoimune pode ser tratada com o protocolo coimbra sim até agora nós temos tratado eu não vou dizer que quase todas as doenças autoimúneas porque às vezes surge na nossa frente uma pessoa que tem uma doença com um nome que eu nunca ouvi falar que tem só 3 casos no Brasil 20 casos na Suécia na Europa 15 relatados nos Estados Unidos são tão raras que a gente não tinha ouvido falar mas em geral todas as doenças autoimunes que nós temos tentado tratar nós temos obtido sucesso muito bom não é um sucesso de 100% em 100% das pessoas isso não existe mas existem outros fatores que comprometem por exemplo o resultado do tratamento de doenças autoimunes e aí eu destacaria principalmente o fator emocional as pessoas mais estressadas são as pessoas mais predispostas a ter doenças autoimunes e você tem a epigenética do estresse sobre os nossos genes os efeitos epigenéticos do estresse dos hormônios do estresse ligando genes que deveriam ter sido mantidos desligados desligados desde que a pessoa se formou como embrião no útero da mãe aqueles genes alterados que principam essa doença já existiam lá naquele momento porque que ela começou a se manifestar na segunda terceira ou quarta década de vida porque você aumentou o seu nível de estresse você aumenta os hormônios do estresse e provavelmente esses hormônios do estresse ligam entre aspas genes que deveriam ter sido mantidos desligados ao longo de toda a vida do indivíduo para manter a sua saúde isso é um dos efeitos que a vitamina D tem sobre o desenvolvimento do do feto a vitamina D auxilia o o organismo do embrião que está se formando a desligar genes que tem alterados esse é um dos dos efeitos que a vitamina D tem e a correção dos níveis de vitamina D durante a gestação como o uso de 10 mil unidades durante toda a gestação vai ter efeitos em relação à saúde desse indivíduo ao longo de toda a sua vida porque você vai regular a sua a sua genética durante a formação da vida embrionária graças aos níveis de vitamina D que você tenha maravilha doutor Cício doença de Crohn é uma doença também alta e muito pode ser tratada também sim muitas pessoas com doença de Crohn são tratadas aqui com esse protocolo de altas doses de vitamina D doutor Cício para entrar em contato com você sua equipe qual seria o caminho mais fácil para as pessoas as pessoas entram na internet e descobrem telefone de qualquer médico hoje em dia não tem como saber lá no seu Instagram também pode contactar você pelo seu Instagram eu não uso Instagram eu não tenho tempo de usar Instagram infelizmente as pessoas vão ter que me perdoar mas eu não tenho tempo de usar Instagram eu não tenho tempo de usar YouTube às vezes eu desculpe de usar o Facebook não tenho tempo de fazer isso eu tenho Facebook mais para acessar informações que você só encontra em alguma algum ponto do Facebook eu não uso para mais nada não uso para me manifestar no Facebook não uso Instagram para me manifestar eu faço lives às vezes com pessoas que me convidam porque eu acho que a informação a ser transmitida é de interesse público como essa que você proporcionou parabéns por essa iniciativa mas não não uso esses meios de comunicação por falta de tempo e também um pouco de falta de disposição para fazer isso vai lá no Google vai lá no Google doutor Cisco a Imbra a equipe e entre em contato com ele doutor Cisco gostaria de agradecer mais uma vez como como eu cantei a pedra lá quando eu fiz a chamada da live uma live de interesse público vocês que assistiram compartilhem essa live vai ficar gravada amanhã nós vamos divulgar dentro dos nossos grupos de WhatsApp e vocês que assistiram podem compartilhar essa live dentro desse contexto que realmente é um conteúdo e nós estamos trazendo doutor Cisco cada vez que nós nos encontramos ele está exatamente é um estudioso é um pesquisador e ele está trazendo dados complementares apresenta aí como algo que vem fortalecer a clareza sobre as causas do autismo então agora nós temos as pessoas que tem nós temos como prevenir nos prevenir ou seja veja como eliminar o alumínio da sua vida vamos também trazer esse conhecimento das pessoas que existem substâncias que podem substituir o alumínio nas vacinas isso é muito importante com a quantidade crescente de vacinas que as pessoas estão tomando é importante que a gente olhe para esse aspecto também vocês tendo consciência disso vamos começar a pesquisar olhar para isso estimular as autoridades a buscarem substâncias porque assim na minha cabeça é algo que é reconhecidamente tóxico não deveria nem estar sendo usado o primeiro passo seria procurar algo natural que é exatamente que não afeta o nosso corpo mas a gente sabe que isso faz parte de uma estrutura porque pessoas que vão adoecendo elas vão tendo vão entrando no mercado de consumo então doutor Cis muito obrigado parabéns por toda pelo avanço nas suas pesquisas isso me levou também a estudar mais agora vou estar pesquisando mais e trazendo mais informações para as pessoas que nos seguem pessoas que tiverem interesse nos artigos nas informações que eu citei aqui eu tenho todos os artigos científicos alguns em inglês e posso compartilhar de bom grado que a nossa ideia é compartilhar informação é uma coisa que quanto mais pessoas bem informadas melhor e podem contribuir exatamente para a gente elevar o nível da saúde dentro de uma perspectiva de prevenção e olhar as verdadeiras causas porque muitas pessoas estão sofrendo com as doenças autoimunas tomando doses pesadíssimas de medicamentos com efeitos colaterais assim inacreditáveis até e aí nós sabemos que hoje existem esses caminhos que é exatamente isso que a gente está propondo aqui o doutor Cis uma boa noite para você e agradecer a todos vocês que tiveram até agora conosco aqui são quase 11 horas da noite temos ainda um pouco grande mesmo as pessoas no youtube sem doutor Cis ficaram ouvindo só o som ficou um público aqui razoável no youtube acompanhando mas vocês vão ter a oportunidade de ver nós vamos publicar depois fazer a edição e publicar no youtube com a presença do doutor Cis porque aqui no youtube está eu só só com a voz dele então a gente vai poder publicar e as pessoas que não acompanharam no instagram vão poder acompanhar no youtube doutor Cis eu vou deixar para que o senhor deixe aí para que você deixe aí as suas considerações finais minhas considerações finais são apenas pedir desculpas pelo atraso que eu tive eu tive um problema de trânsito antes de vir para cá e por esse problema que aconteceu que eu não esperava eu nunca tinha entrado no youtube num canal de youtube e foi a primeira vez e aí apareceu eu tentei dois navegadores e eu não consegui entrar no link que você passou então eu peço desculpas por esse atropelo que eu provoquei pelo estresse que eu devo ter provocado em você porque demorei a surgir a aparecer aqui e iniciar a nossa conversa e agradecer a você pela oportunidade que você me deu de trazer alguma informação que possa mudar para melhor a vida de tantos pais e mães que estão sofrendo e sofrem muito pelo fato de terem um filho autista as pessoas não tem ideia do nível de sofrimento pelo desapontamento que esses pais e mães sofrem é um sofrimento de realmente deixar a pessoa de coração partido mesmo você está dando uma oportunidade de lançar uma luz que talvez possa ser uma pista para outros profissionais seguirem também perfeito então está aí gente compartilhem esse conhecimento a intenção dessa live foi exatamente trazer dentro de um assunto que a gente sabe que é polêmico e dolorido essa questão do espectro autista para quem é pai para quem é mãe eu conheço pessoas o desafio que é e aí nós estamos trazendo com todo esse conhecimento compartilhado pelo doutor Cícero compartilhado por nós aqui nesse sentido de que vocês possam também serem multiplicadores dessas informações quanto mais pessoas saudáveis mais o mundo melhor e tudo isso reverbera sobre a gente então uma boa noite a todos e parabéns por vocês que estiveram aqui também acompanhando e vamos levar essa informação para que mais pessoas acessem um grande abraço doutor Cícero e até a próxima obrigado muito obrigado